Fica a conhecer os destaques de fazer a primeira página do Jornal do Interior, de 10 de Março. Sócrates, veiado na guarda por causa das portagens. Milhares, nas feiras do fim de semana da região. Coa Parque Arranca, fundação que vai gerir Parque Arqueológico e Museu do Coa, terá um património inicial de 500 mil euros. Carnaval, região rendeu-se aos entrudes e corsos. Em Manteigas, indenizações confirmadas para ias trabalhadores da SOTAVO. Na guarda, aberta a segunda fase das obras do hospital. Na Covilhã, mercado municipal não muda de local.